O setor de humanização da Santa Casa de Votoporanga promove até amanhã a segunda edição do Brechó do Bem e a comunidade está convidada a participar. A segunda edição do Brechó do Bem está acontecendo no pátio da Ortopedia da Santa Casa de Votoporanga e é organizada pelo setor de humanização do hospital. Roupas, calçados e acessórios novos ou usados, doados por funcionários, médicos e pela comunidade, são vendidos a preços acessíveis que variam de R$ 1 a R$ 30. Todo o dinheiro arrecadado será destinado para a ala pediátrica, que possui 19 leitos. O objetivo da segunda edição do Brechó do Bem é a gente trocar as poltronas da pediatria do SUS. Toda criança, quando ela fica internada, tem direito a um acompanhante. E esse acompanhante precisa de um local para ele ficar, para ele dormir. E as poltronas estão em um estado ruim. A gente só vai alcançar a meta. A gente precisa de 19 poltronas. Se a população vier participar, colaborar, para a gente conseguir arrecadar o dinheiro. A Marilda e Cleusa reservaram alguns minutos para passarem pelo Brechó. A Marilda é técnica de enfermagem do hospital e aproveitou o horário do almoço para fazer as compras. Eu acho importante. As pessoas vêm, né? Colabora. A gente também. E estamos ajudando. Cleusa é vendedora e aproveitou a oportunidade para renovar o guarda-roupa e ainda fazer uma boa ação. Achei, assim, uma iniciativa do bem, né? Para ajudar a nós mesmos. Então, eu vim no Brechó do Bem, porque tem muita coisa que me interessa aqui. E as pessoas precisam vir para poder conferir. Isso é uma iniciativa, teria que ser de todos. O Grupo de Humanização da Santa Casa tem desenvolvido diversos trabalhos que têm como objetivo proporcionar um ambiente mais confortável para os funcionários e também para as pessoas que utilizam os serviços da unidade. A gente desenvolve projetos, tanto na área da pediatria, quanto na área adulta também, beneficiando sempre o visitante e o paciente do SUS ou o paciente.